salve galerinha e aí meus queridos o galera tamo aqui na área verde aqui ó área verde bastante plantaram bastante árvore aqui assim ali ó bastante árvore meter o cerco em todo lugar aqui ao redor todo pra não entrar gado né galera que é tipo uma área verde pra preservação né galera que é bem abaixo dos bairros aqui pá atrás de todas essas árvores já é rio passa ali aí eu tirei um jambolão galera ele tem ele tá desde 2020 plantado no chão aqui ó bem grandão cara ele olhando aqui assim direto ele deve beirar o que galera uns 3 metros de altura jambolão bem calibradão grosso tá bonito aí eu tive que tirar de casa galera porque o quintal pequeno né ele fica muito monstruoso se pede jambolão né eles crescem muito e não ia ter jeito de deixar lá ia uma hora ou outra ia ter caba metendo facão e matando ele infelizmente né mas aí antes eu fiz esse esquema aqui ó de enraizamento né galera bem bacana deixei ficou acho que quase uns dois meses galera esse pacote aqui já tá lotado de raiz tanto que travou o pacote aqui de um saco de arroz e agora para salvar ele galera eu cortei ali aí aqui a gente a gente vai passar uma cola de madeira eu não costumo passar tinta galera porque eu acho que a química é muito forte é mais forte do que a cola vou tá usando uma cola aqui ó de madeira mesmo aqui né para evitar a podrefação é como é que fala bactéria fungo né galera que não tem risco dele morrer né vai meter cola aqui e vamos plantar esse garoto aí galera que eu plantar aqui eu continuo vídeo pra vocês aí beleza vamos nessa aí bom galera aí continuando já fiz a cova cova funda pegando bem a parte da terra mais preta escura ali isso aqui é terra virgem galera é pasto né nunca foi feito roça aqui aí essa muda aqui galera ela tá cortada desde ontem pode ver que ela tá firme ainda ela ainda ela não murchou nem nada não desceu as folhas os galhos tá tudo em pézinha as folhagem o galho tá tudo em pé é um sinal bom né galera um ótimo sinal isso aí de ontem para hoje tá do mesmo jeito e as raízes aqui ó bastante raiz olha que bacana que bonito eu acho que vai dar bom galera vamos torcer aí para dar certo né positividade eu acredito que vai dar bom bastante raiz olha que coisa linda passei a cola que já né vão torcer com o nosso moleque aí pegar e futuramente dá muito jambolão para todos nós aqui da cidade é o moleque então vamos enterrar ele terrar o bicho aqui vou plantar meio fundo galera né não correr o risco de ficar muito raso também e correr o risco dela tombar e pá né galera vou plantar meio fundo aqui não sei se é certo plantar meio fundo fundo mas eu vou plantar fundo para dar uma garantia para planta aí e é isso aí galera vamos meter terra no pé desse garoto aí torcer para ele ficar vivo tá bem bonitão esticadão beleza é isso aí galera tamo junto é nóis e aí e aí e aí e aí Se inscreva.